e fala minha galerinha do youtube galerinha hoje bora lá para mais um vídeo aí né galerinha mas não se esqueça se inscreve no canal deixa o like de vocês aí que é muito importante para a gente aí né então bora lá para mais um vídeo então galera o que acontece hoje a gente vai ficar né colocando aí colocando o fundo no aquário da nossa ram é oi galera eu já tirei a medida aqui tá para nós dar uma adiantada no processo mas é muito simples tirar a medida eu ponho em cima do aquário e vem usando o gilete aqui ó né é um giletinho pequenininho aqui eu passo ele coloco o papel em cima e vem cortando de acordo com o aquário um rolo desse papel aqui né galera acho que você quer papel contact eu paguei menos de 10 reais em dois metros uma bucha vocês vão precisar aí de uma bucha bem novinha tá galera um cartãozinho velho aí é um cartão detergente sabão né para a gente tá fazendo aí e é só isso né é bem simples é só isso de lavar bem viu galera superfície do aquário aí para não ficar pedrinha nenhuma ficar sujeira nenhuma para na hora que você só passar o cartão aí não dá problema então eu tirei nossa randa aí ela tá aqui ó deixei ela aqui deixa eu ver seu foco aí galera que tá com aí ó deixa eu tampar aqui pra vocês aqui né ela tá aí nossa plantinha também tá aí tá aqui também já tá nosso substrato a gente vai colocar e a nossa pedra para nós montar o aquário dela aí então galerinha sem mais enrolação bora lá para o vídeo né bora lá para o vídeo não vídeo já começou é bora lá vamos lá para o local nosso aquário aí é bem simplesão não tem segredo nenhum qualquer um faz é mas as crianças pedindo ajuda do papai da mamãe aí bora lá bom então galera negócio é o seguinte depois de limpo já o nosso aquário limpo é bem simples vai pegar a bucha na parte amarela aí galerinha na parte amarela jogar aí ó jogar espuma né espalhar bem aqui sobre nosso aquário vai para você ver que coisa mais simples a jogou um roubo bem ó não tá bem limpo mesmo né não tem segredo passou aí ó pronto passou bem é bem simples bem fácil né vou mostrar pra vocês aí como que eu faço é bem simples mesmo o papel né galerinha ele é e tem um adesivo nele aí né vocês vão abrir aqui ó ó eu tenho uma é vou abrir aqui pessoal muito cuidado para não grudar um no outro se grudar um no outro aqui aí eu falo com vocês hein aí é trabalho e para tirar é só Deus na calça aí ó tirei um pouco nem tirei tudo mas lembra se ele vai tá mexendo daqui a pouquinho então não tem problema já vou até colocar aqui ó coloquei e puxei aqui ó ó pronto prontinho galera aí ó oitenta por cento do trabalho feito ó oitenta por cento agora você vai pegar o cartão o camão muito leve viu galerinha ó agora vai tirar a espuma olha aí para você ver ó mão muito leve tirar as bolha né prestar bem atenção meu galerinha passa bem de levinho nós tá tirando essas as bolhas que dá é mas tem que passar de leve para não tá rasgando também nosso nosso papel contáctil ali você passa bem o cartãozinho aí ó ó ó aí que maravilha que facilidade fácil prático e fácil né confere bem passa mais um né passar bem para tirar bem as bolhas e a gente olhando assim parece que não tem bolha mas tem sim tá então a gente tem que ó passar bem aí para sair todas as bolinhas para não ficar feio aí galera pronto acabou aqui agora eu vou né tá deixando secar vocês conferem viu galera pega aqui ó dá uma olhadinha aqui assim ó se não ficou bolha tá vendo não ficou não graças a deus por nenhum né lá pra vocês verem então depois vão pegar lavar vou botar para secar ali se eu tivesse um secador pessoal eu já tinha batido um secador por cima de longe um pouquinho né pegar o secador batia assim um pouquinho ele já tava pronto para agora mas como eu tô sem secador vou deixar no sol ó olha um pouquinho secando e já já a gente volta montando a cor da nossa rã para ver gastando o que dois minutinhos para colocar isso né bem rápido então daqui a pouco a gente volta mostrando a gente já ornamentando a nossa cara tá galera esqueci de falar para vocês se caso ficar alguma borda né faltando ainda com a bordinha aí vocês vem colocando tirando né com um filetezinho né nas bordinhas que às vezes fica algumas para fora aí vocês vem só ajeitando mesmo vem com o geletezinho vai tirando devagarzinho aqui e fica tudo topo beleza então galerinha voltando aqui né no nosso vídeo aqui ó já bem seco tá já secou né ela sem bolha nenhuma galerinha então tá aí bem bonito nosso fundo agora galerinha qual vai ser o bom processo aqui é nós vai entrar lá para dentro para transformar metano ele botando para funcionar uma dica eu vou dar galerinha eu coloquei no sol para secar galera vou falar que vocês deu ruim deu ruim o sol é encolheu plástico galera só que tá muito quente então encolheu plástico vou aconselhar vocês aí a não a não não colocar o galera no sol para não acontecer isso aí eu tive que tirar e colocar de novo eu fui querer fazer botar no sol para secar mais rápido né para gente poder também poder finalizar o vídeo mais rápido para não ficar muito tarde acabei me dando o trabalho mas aí eu fiz rapidinho vocês viu aí é dois minutinhos para gente colocar então não né foi bem rápido quando tava secando aqui pessoal eu fui né alimentando as aves alimentando a tataruga colocar comida para o nosso portinho da índia aqui e isso foi secando então agora vamos lá para dentro para a gente finalizar o nosso aquário aí então galerinha dá para vocês verem agora a gente vai tá colocando aqui né o o nosso substrato tem que arrumar um jeito de colocar aí para vocês aí né a gente vai tá colocando o nosso substrato aqui então aí a gente vai né jogar o nosso substrato tem bastante aqui galera 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 esse aqui é é basalto tá mas ele tem uma agonometria bem grande bem eu esqueci tudo bem né aquele basalto bem fininho né entendeu entendeu olha aí para vocês verem uma pedrinha maiorzinha então espalhar aqui não ia colocar tudo não mas como eu ia ficar só um pouquinho aqui mesmo eu vou aproveitar e colocar tudo galera eu não preciso valer para vocês nem a nossa ampularia que eu tinha comprado galera não não resistiu ela acabou partindo com outro mundo aí agora que eu tô alimentando botando a bomba também vai ficar melhor eu vou vou é vou comprar outro vou fazer companhia aqui para a nossa na nossa rã beleza agora depois nós colocou o basalto espalhou ele né deixa o fundo um pouco mais alto galera né vai dar aquele um pouco de profundidade né vou tá colocando também aquela pedra dragstone deixa é dragstone né galera essa pedra aqui ó entendeu vou tá colocando ela exclusivamente aqui galera galera é galera não sei se vai dar Vou colocar as melózinhas Deitadas Não foi muito bom o pole out não Galera, minha maritaca tá ali Gristando, já me viu, né Deixa eu colocar a comida pra ela Pra você alimentar Então galerinha, agora eu vou tá colocando A nossa Rabo de raposa Coloquei as pedrinhas mais no fundo Galera, que eu quero Deixar ali a frente um espaço bem legal Pra nossa menina Então vou tá colocando a nossa Planta Agora a água Eu já tinha Salvado um pouco da água Que já tava aí mesmo E vou tá completando com água nova, beleza Então aqui Depois eu arronto É bom colocar um paninho No fundo Entendeu? Pra não levantar poeira nem nada Mas É, vou ter que fazer assim mesmo Eu vou colocar um paninho Não, eu vou colocar uma sacola, né Falei errado aí, viu galera Vou colocar a sacolinha no fundo Pra não levantar sujeira Mas infelizmente Levantou bastante aí Mas depois ela desce Ela decanta de novo A nossa pedra tá toda soltando Com uma Coelhinha aqui galera Mas eu já tinha lavado dela Guardado dela Eu já tinha usado ela uma vez aqui Mas eu não tinha filmado aí não Mas eu fui bem rápido Então tá aqui Agora eu vou tá completando com água E já volto aí Então galerinha Tá aí, né O aquário da nossa rãzinha Tá aí Bem bonito É, já coloquei a tampa aqui Viu galera Já adiantei o processo Coloquei a tampa Tem passafiação dentro Então a moça tá aqui Nossa mocinha tá aqui do lado Aqui Nossa rãzinha Então eu vou tá pegando ela agora Minha filha quer dar um alô pra vocês Faz aí, mostra aí Dedinho Isso Beleza, né pessoal Isso mesmo Agora vamos lá É Agora eu vou tá colocando ela aí pessoal E vamos ver Vou esperar a água também Desturvar um pouquinho Pra ver que tá um pouquinho turva ainda E vou tá mostrando pra vocês também Com a água mais limpa, né Nossa bomba já tá ali funcionando Eu acho que ficou bem legal O ambiente bem Bem bonitinho Bem simples Mas bem bacana Então eu vou tá pegando ela aí E vou tá colocando aí Beleza Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui Com a mão aqui mesmo Eu peguei ela aqui pessoal É Eu nem tenho que filmar pessoal Ela já Foi-se embora Né filha Onde é que ela tá lá Então ela tá aí pessoal Então a gente vai Esperar baixar um pouquinho Essa poeira Das pedras lá E vamos tá mostrando pra vocês aí Beleza Daqui a pouco eu volto aí Olha lá Já se escondeu nas pedras Agora não vê mais Então galerinha Pra nós finalizar Tá aí O aquário da nossa rama Galerinha Esse aquário Ele não vai ficar Cheio Tendo o máximo Beleza Depois agora eu vou tá comprando Pra ele aí Umas plantinhas De superfície Né pessoal Umas plantinhas de superfície Vou Comprar pro nosso laguinho Também Né Então vou tá comprando Acho que umas salvinhas Pra tá jogando Alguns aquários Então como prometido Aí no vídeo anterior Atrás aí A gente vai começar Pra dar uma mudança Nos nossos aquários Já começamos né Pelo aquário da nossa rama O próximo agora Vai ser o aquário Do nosso beta Onde a gente vai colocar Os gups Como prometido E comprar um aquário Pra ele né Um outro aquário Pra ele É E é isso aí galerinha Espero que vocês gostaram Do vídeo A nossa mocinha Tá aqui ó Tá aqui muito linda Né O aquário Tá um pouquinho Esbranquiçado ainda Mas Até por causa Da Da luminária E Porque também A gente acabou De fazer a A montagem né Então logo logo Vai tá cristalino Vai tá bonito demais Vou tá comprando aí galerinha Uma Uma ampularia também Pra fazer uma Pra ficar junto com ela Aí né No aquarinha E é isso aí Espero que vocês gostaram Do vídeo Né E Deus abençoe Todos vocês E não se esquece Se inscreve no canal E galera Deixa o like De vocês aí E fiquem todos Com Deus Fui Tchau Tchau Sabe Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho